Olá, assinante do canal 14 da NET. Estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a honrosa presença do vereador Luiz Lacerda, que vai fazer um bate-papo aqui com a gente sobre a política. Seja bem-vindo, vereador Luiz Lacerda. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo nosso, Eliane. Um alô aí aos seus assinantes também, aos assinantes aí do canal 14, programa Visão Geral da NET. O prazer é todo nosso em estar aqui para trocar ideias aí com você, com os seus assinantes e trazer os esclarecimentos necessários aí e que a população realmente merece estar bem informada. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai conhecer um pouquinho de Luiz Lacerda. Quem é Luiz Lacerda? É anapolino? Como que é? Eliane, eu sou baiano, mas vim pra cá, pra Anápolis, ainda criança. Fui criado aqui com a família Faria. Meu pai de criação aqui foi o ex-vereador Nilt Faria. Então eu vim pra cá ainda antes da década de 70. Eu já estava já aqui em Anápolis e aqui fui criado com a família Faria. E eu sou funcionário público de carreira do Ministério da Saúde, já até aposentado. Passei quase 40 anos trabalhando no Ministério da Saúde. Ingressei o Nilton também, o meu pai de criação, ele foi político. E assim, com o falecimento dele, que se deu ali no fim da década de 80, eu ingressei na política já no início da década de 90 e disputei várias eleições até chegar aí a primeira vitória, até chegar o primeiro sucesso realmente. Nós passamos aí por várias eleições, onde eu tive condição de ficar ali na condição de suplente, fiquei de suplente e acabei assumindo a Câmara Municipal por várias vezes na condição de suplente. Em 2012, eu realmente consegui a minha primeira eleição, fui presidente da Câmara Municipal de Anápolis, fui secretário municipal, fui assessor político do gabinete do ex-prefeito Antônio Gomidi e atualmente sou vice-presidente da Câmara nessa legislatura agora que iniciou em 2016. E estamos aí agora na condição de pré-candidato, buscando a reeleição agora pro próximo mandato. Certo. Luiz, a última sessão da Câmara foi meia polêmica, eu passei lá na porta, tinha muitas manifestações. Me fale um pouquinho sobre esses últimos projetos que houve lá na Câmara. Primeiro, tem sido uma praxe dessa administração, Eliana, as convocações extraordinárias para a votação de projeto polêmico. O que é o problema de colocar esses projetos em votação extraordinária? É que você quebra todo o andamento ali do regimento da Câmara, onde você não tem condição de fazer o debate apropriado com a sociedade, onde você não tem condição de fazer o debate apropriado com os segmentos organizados, que realmente são envolvidos ali naquelas matérias que são enviadas para a Câmara Municipal. Então, infelizmente, o primeiro protesto nosso lá em relação a essas matérias polêmicas é que elas são colocadas para votação em sessão extraordinária, onde no amanhã ali você tem que fazer a primeira sessão, votar o projeto, realizar já a segunda sessão também de votação e votar o projeto, quando normalmente um projeto polêmico desse ele tramita na Câmara por no mínimo 30, 40 dias. Então, justamente para a gente fazer o debate apropriado em relação a essas matérias. E, infelizmente, tem sido uma constante do prefeito Roberto Naves enviar esses projetos para apreciação em sessão extraordinária. E a polêmica que foi causada nessa última sessão, nessa última convocação extraordinária, foi justamente em relação a isso. Matérias colocadas ali, empurradas, goela abaixo. Já tem a base do prefeito ali, que obviamente vai aprovar a matéria. E elas são empurradas ali, goela abaixo, sem fazer o debate necessário com a sociedade, necessário e tão importante com a sociedade, principalmente os segmentos envolvidos nesses projetos que são votados. E, infelizmente, nós tivemos, na semana passada, mais uma sessão dessa, onde matérias de uma importância, de uma envergadura muito grande foram colocadas, e sem a gente ter a condição de fazer o debate apropriado, porque são matérias realmente que mexem com o futuro da população, com o futuro dos servidores, e, infelizmente, foram aprovadas sem se fazer esses esclarecimentos tão importantes à população. E essa lei, ela refere-se a quê? Nós tivemos, na realidade, dessa vez agora, e já tivemos em outras sessões, debates muito polêmicos, que foi em relação, por exemplo, à lei que estabeleceu aí, dá mais de 30 anos aí para a Saneago, foram, nós não tivemos condição de fazer o debate apropriado, permutas de áreas aí, de áreas públicas, tão importante esse debate, também não tivemos condição de fazer o debate. E nessa última sessão agora, especificamente, aí sim, foi marcado por muita polêmica, porque algumas matérias, tipo, por exemplo, o prefeito mandou para a Câmara e foi aprovada, uma matéria que praticamente decreta a falência do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos ISSA. Essa matéria, ela foi bastante polêmica, a bancada do Partido dos Trabalhadores se posicionou contra, assim como alguns outros vereadores também da própria bancada do prefeito se posicionou contra, mas a matéria foi aprovada, sem a gente ter a condição de ouvir direito a categoria envolvida, que são os servidores públicos, sem dúvida nenhuma, essa categoria foi bastante prejudicada com esse projeto, foram até lá para a Câmara fazer protesto, mesmo em época de pandemia, protestar lá na porta da Câmara, mas infelizmente a matéria foi aprovada, essa é altamente danosa ao Instituto de Previdência do ISSA. Praticamente quebrou com o nosso ISSA, o futuro do ISSA está totalmente comprometido, já vinha sendo comprometido por algumas outras atitudes dessa administração do prefeito Roberto Naves, e agora foi a PADICAL. Esse projeto que ele mandou para a Câmara na última semana foi a PADICAL em cima do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Outra matéria bastante polêmica foi mais um empréstimo de 20 milhões de reais, enquanto se fala em pandemia, que o município tem que fazer todas as economias aí para combater a pandemia, o prefeito manda para a Câmara mais um empréstimo, e bom que se diga que já é o quarto nessa administração, em pouco menos aí de dois anos para cá, ele já manda o quarto projeto pedindo empréstimo para a população pagar posteriormente, você vê que já está aí no fim do mandato dele, e ele pede mais 20 milhões de reais emprestado para colocar aí as câmeras de vídeo monitoramento e outras atividades aí de obrigação do Executivo. Então, enquanto os recursos estão sendo concentrados aí na pandemia, que é prioridade, nós não vemos prioridade nenhuma nesse momento nessas câmeras de vídeo monitoramento, que ficou aí até agora. Toda a gestão do prefeito Roberto Naves ficou sem, e no fim do mandato agora ele manda um projeto dessa natureza para a Câmara, e bom que diga que já é o quarto. Só nesses dois anos para cá que ele mandou esses projetos pedindo autorização para empréstimo, já somam aí quase 150 milhões de reais que vai ficar aí futuramente para a população pagar. Então, são projetos bastante polêmicos, que infelizmente colocados em sessão extraordinária justamente para fugir do debate adequado e empurrar a goela abaixo a esses tipos de matéria na sociedade anapolina. Teve um outro projeto também, que é em relação às multas, por aglomeração aí durante a pandemia, um projeto que nós achamos justo, mas ele chegou na Câmara totalmente sem pé, sem cabeça, onde nós tivemos que fazer as adequações necessárias e foi um projeto também polêmico. Mas, infelizmente, essas matérias acabaram passando na Câmara Municipal, mesmo sendo altamente prejudicial, principalmente esse aí do ISSA, altamente prejudicial aos servidores públicos do município, que certamente, eu volto a dizer, decretou a falência definitiva aí do nosso Instituto, infelizmente. E quanto ao IPTU? Vai acontecer alguma prorrogação? Ou como que vai ser? É ontem o prefeito baixou um decreto, já prorrogando o IPTU por mais um mês. Então, ele venceria agora, ontem era o prazo de vencimento do IPTU, que já havia sido prorrogado, o vencimento original era em abril, devido à pandemia, ele foi prorrogado agora para julho, e ontem o prefeito prorrogou por mais 30 dias, ele vai agora até o dia 14 de agosto. Isso já foi baixado o decreto, existe aí uma dúvida, uma confusão que a prefeitura tem que esclarecer em relação ao parcelamento, se vai valer também para o parcelamento, se não vai, o prefeito não conseguiu esclarecer direito isso ainda, tem várias dúvidas ainda, muita gente ligando, querendo saber, e certamente o secretário de fazenda vai ter que fazer um esclarecimento, porque nesse ponto ainda existe muita dúvida se vai valer para o parcelamento, se não, mas o fato é que para aquele desconto à vista, para pagar de uma vez, existe essa prorrogação, quem optar pelo pagamento de uma vez só, certamente terá aquele desconto, que já teria em abril, até o dia 14 de agosto. Sob o parcelamento, o secretário de fazenda vai ter que fazer alguns esclarecimentos, porque existe dúvida entre a população. Ô Luiz, hoje pela manhã, uma pessoa, que eu não vou aqui relatar o nome, me pediu, quem é que você vai fazer a entrevista hoje? Eu falei que seria com você. Ele falou assim, pergunta o vereador lá, sobre se ele tem o conhecimento da destruição, nossa, eu com a máscara, já falo ruim, eu fico pior, da destruição que está acontecendo da nascente existente no Parque Brasília. Você tem algum conhecimento sobre isso? Ali a gente tem acompanhado, assim como a gente acompanha em vários outros locais da cidade, existe hoje uma necessidade, realmente, de se recuperar nascentes. E é bom que se diga, algum trabalho já vem sendo feito nesse sentido há muito tempo, mas, realmente, de forma lenta, e que nós precisamos estar acelerando, estar aperfeiçoando esse projeto. ali no Parque Brasília, existe a construção ali, um projeto de construção de um parque ambiental, naquela baixada ali do Parque Brasília, onde a intenção é justamente recuperar essas nascentes. Além da construção do parque ambiental, uma das prioridades ali é a recuperação de nascentes que vinham realmente sendo degradadas, sendo muito devastadas ali por descuido, às vezes, da própria população ou do próprio poder público. mas o fato é que esse projeto de construção desse parque ambiental ali no Parque Brasília é um dos objetivos de restaurar essas nascentes assim como existem os projetos em outros locais da cidade. O problema é que nessa administração, infelizmente, tudo é muito lento. Tudo é muito na base da conversa e pouca coisa na prática. Mas o projeto existe e, se ele for bem executado, certamente trará também uma solução para a degradação dessas nascentes que estão acontecendo ali. Luiz, outra pergunta. Essa lei sobre o que está acontecendo agora sobre a pandemia dos imóveis vai ser na inscrição do imóvel ou no CPF? Como que vai ser? Essa foi uma confusão que a lei levou, que o projeto de lei levou para a Câmara Municipal e que nós fizemos ali num consenso ali e nós demos uma, digamos assim, uma ajeitada. Não ficou ainda 100% mas justamente porque na sessão extraordinária você não tem condição de fazer o debate para a matéria ficar perfeita ali. Então, nós fizemos o que foi possível fazer. Esse projeto chegou na Câmara onde estabeleceu uma multa de R$ 5 mil para o proprietário do imóvel, mesmo estando ele distante da festa. Vamos pôr, a pessoa está lá em São Paulo, alugou a casa aqui, teve festa na sua casa e ele que pagaria a multa na inscrição do seu imóvel. Nós fizemos um reparo nesse artigo onde a multa vai para aquele que está realmente organizando a festa. Vai para o inquilino, se for o inquilino que está organizando a festa, a multa vai para o CPF do inquilino ou de algum morador que esteja organizando a festa. Se o proprietário do imóvel for o residente do imóvel e ele mesmo estiver organizando a festa, aí sim, a inscrição vai para o imóvel, vai para o IPTU, a multa vai para a inscrição do imóvel, vai para o IPTU do imóvel. Então, de fato, aquele que estiver realmente cometendo o desvio é que será penalizado e não aquele que não tem nada a ver com isso, como era o projeto original. E nós reduzimos também o valor da multa de R$ 5 mil para R$ 3 mil. Obviamente, nos casos de incidência, ela vai dobrando, mas ela já iniciava com R$ 5 mil. Nós entendemos que era um valor pesado diante do delito cometido e estabelecemos ali um início de multa de R$ 3 mil. O fato é que se for o inquilino que estiver promovendo, vai para o CPF. Se for o próprio proprietário do imóvel, vai para a inscrição do IPTU do imóvel. Eu acho que ficou melhor ajustado, mas ainda com algumas imperfeições, justamente porque nós não tivemos o tempo adequado de fazer o debate necessário. Ainda bem que vocês tomaram conhecimento, porque já está difícil para um proprietário de imóvel alugar o imóvel. Quantas vezes leva o calote de energia, de água, luz, ainda arrumar mais um encargo desse? Ainda bem que vocês colocaram a mão na consciência, porque o pessoal de imobiliária mesmo estava chamando a atenção sobre isso, que não é fácil, não é, Luiz? Se o PIB viesse desse jeito, do jeito que eles queriam, não teria nem como. E alugar imóvel não tem crime nenhum em se alugar o imóvel. Praticamente, o proprietário do imóvel seria penalizado por gente que está fazendo festa lá, que muitas vezes até sem o conhecimento dele, não está nem sabendo. Então, ele ia ser ali penalizado por um crime que ele não estava cometendo e nós não achamos justo isso e fizemos as correções. E a roçagem, que está vindo ainda a roçagem no IPTU, né? Continua a cobrança do mesmo jeito, Luiz? É, a roçagem, existe a lei na Câmara, o Código de Postura, ele é bem claro, que os proprietários de imóveis, eles têm que zelar do seu imóvel. E o grande problema que nós temos realmente são aí com lotes que ficam abandonados, crescendo mato, pessoal jogando lixo ali. Nesse caso, o proprietário realmente, ele é o responsável e vai, aí a prefeitura faz a roçagem e o valor vai para a matrícula do imóvel, porque por lei não precisaria nem da prefeitura fazer isso. O próprio proprietário é que deveria estar zelando do seu lote ali, uma vez que ele não fez ainda, o ideal seria construir, mas uma vez que ele não construiu, ele tem por obrigação estar zelando o seu imóvel. Então, nesse caso, quando a prefeitura faz a roçagem, tudo agora na prefeitura está mais voltado para a questão da pandemia. Mas, normalmente, quando a prefeitura faz a roçagem do imóvel, do lote particular, ele faz o lançamento dessa despesa que tem uma tabela de custo aprovada pela Câmara e essa despesa realmente vai para o IPTU, para o ITU, no caso, do lote, e o proprietário realmente tem que arcar com o valor que acaba sendo até mais baixo do que se ele mandasse limpar o próprio lote. Não, porque, realmente, realmente, eu ia entrar nesse assunto com você aqui agora, pelo fato de que, muitas vezes, por exemplo, meu filho, ele tem um lote, estava cercado o lote dele, ele tinha mandado jogar o... fazer lá a limpeza, mas aí eles pegaram e caiu uma multa no IPTU dele. Ele falou, desse jeito é melhor, então, o que a prefeitura faz ficou mais barato do que eu mandar fazer? Ele falou, desse jeito, no próximo ano eu vou esperar a prefeitura ir lá e fazer. O valor dessa multa, ela era bem mais alta na administração passada do nosso prefeito João Gomes. O prefeito, agora, que fez as alterações e, realmente, em alguns casos, o valor fica menor do que se o próprio proprietário do imóvel se incumbisse lá de fazer a limpeza. Então, muitas vezes, acaba sendo vantagem. O que está acontecendo é isso. Está incentivando que a pessoa deixe o lote lá sem limpar porque está ficando mais barato para ele, a própria prefeitura, fazer a limpeza e jogar lá a multa para ele pagar. Luiz, o Darlan já me deu um toquezinho ali, mas você não vai sair daqui antes para passar para nossos ouvintes, para os nossos assinantes da NET, porque o PT estava com um projeto que o Antônio, o deputado Antônio Roberto Gomite, seria o candidato a prefeito este ano aqui em Anápolis. Aí, teve uma mudança, certo? E essa escolha foi uma escolha para o nome da vereadora Geri. Fale um pouquinho para nós por que essa mudança, se foi assim, todo mundo abraçou esse nome. Explica para nós, para nossos ouvintes, para mim também, que eu quero saber. É de conhecimento público da nossa população, Ana, que o nosso candidato a prefeito aqui de Anápolis esse ano era o ex-prefeito Antônio Gomite, deputado estadual Antônio Gomite, e as pesquisas indicavam, inclusive, que ele tinha grande chance de ganhar a eleição já no primeiro turno, tanto que ele é querido pela população. Mas, infelizmente, todo o partido trabalhava nessa direção, não havia nenhuma divergência, era unanimidade o nome do prefeito Antônio Gomite, do ex-prefeito como candidato dentro do Partido dos Trabalhadores, mas nós tivemos um imprevisto de cunha o pessoal lá dele, que ele está recuperando de uma cirurgia que ele fez, uma cirurgia meio delicada, e que a recuperação é lenta, e o próprio médico aconselhou ele a não participar diretamente do processo eleitoral nesse momento. Diante disso, nós ficamos aí com a obrigação de escolher um outro nome para levar esse projeto. É o mesmo projeto do ex-prefeito Antônio Gomite, só que agora nós temos que ir com um nome diferente. e por unanimidade também uma aceitação muito grande dentro do partido, dentro da chapa de vereadores, dentro da direção, da militância. Nós fizemos um trabalho de transição, inclusive com o apoio total do ex-prefeito Antônio Gomite, e chegamos ao nome da professora Geli. Um nome qualificado, preparado, uma mulher que é advogada, tem mestrado na área da educação. Eu acho que não tem uma pessoa aqui em Anapos que conheça melhor da área da educação hoje do que a professora Geli. não tem uma escola aqui de Anapos onde ela já não foi ou professora, ou diretora, ou coordenadora. Então, uma aceitação muito grande e um profundo conhecimento, principalmente na área da educação. Então, um nome mais do que preparado para substituir o ex-prefeito Antônio Gomite nessa pré-candidatura e com apoio total, unânime, tanto do deputado Antônio Gomite, como do deputado federal Rubens Ottoni, quanto da nossa militância, nossa chapa de vereadoras, nós fizemos uma conversa de conversar com cada um dos nossos pré-candidatos a vereadores dentro do partido e olha que eu fiquei surpreso com a aceitação dessa transição do nome do ex-prefeito Antônio Gomite para a professora Geli. Claro que todos queriam Antônio Gomite, isso era unânime dentro do partido, mas foi uma surpresa agradável a gente conseguir fazer essa substituição com uma aceitação tão grande de que nós vimos acontecer dentro do partido dos trabalhadores essa troca que nós fizemos do nome do ex-prefeito Antônio Gomite para o nome da professora Geli. Então quanto a isso nós estamos indo para a campanha tranquilos que teve uma aceitação de 100% dentro da nossa militância, dentro do partido dos trabalhadores. E o vice, já tem assim algum nome em vista? O vice não é uma prioridade agora, a prioridade era justamente a gente resolver essa questão da candidatura do cabeça lá do majoritário mesmo, vice, uma vez que ainda são permitidas as coligações majoritárias, nós não podemos ter mais as proporcionais ali no caso de vereador, mas ainda existem as coligações majoritárias onde nós estaremos buscando um vice primeiramente de um partido aliado, aí sim, se não tiver possibilidade de buscar de um partido aliado, nós vamos trabalhar o vice dentro do próprio partido dos trabalhadores. Mas é um assunto que não é mais prioridade agora, a prioridade que nós tínhamos era escolher o candidato a prefeito, a prioridade agora é dar um suporte para a nossa chapa de vereadores, suporte político para os vereadores começarem a fazer o trabalho na pré-candidatura e o vice lá na época das convenções é que nós vamos reunir com os partidos aliados, se tivermos partidos aliados, já tem uns dois ou três partidos que querem caminhar com o partido dos trabalhadores e esse vice será tirado dessa aliança. Se nenhum outro partido tiver interesse em lançar o vice, o próprio partido dos trabalhadores lançará o vice mas não é uma preocupação para o momento, para o momento nós temos outras preocupações, essas que eu citei aqui para você. Eu deixo agora você para fazer as suas considerações finais. Só agradecer, Liana, essa oportunidade que você sempre nos dá aqui para a gente fazer os esclarecimentos necessários aqui à nossa população, eu sei que aqui é democrático, sempre você está trazendo aqui alguma autoridade, alguma pessoa que realmente tem condições de fazer os esclarecimentos à nossa população, esse seu programa que é um programa verdadeiramente de utilidade pública e a gente deixa aqui apenas os nossos agradecimentos e desejar cada vez mais sucesso para você e para o programa Visão Geral do Canal 14 da NET. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, Luiz Lacerda, de tirar um tempo para vir aqui, para a gente esclarecer para os nossos ouvintes como você falou e agradeço também a você, assinante da NET, pela audiência qualificada. Espero contar com você. Até a próxima. A água mineral natural cristaliza PH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e é vigorante. Entre em contato com o distribuidor Fone 6233138156 ou fale com o Vilmar 629-9288-8178 Água é vida. Pamãha pura Aperta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamãhas e agora com uma super novidade. Espeto assado na praça, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça do Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 3327-0318 Only the world will survive. Tchau, 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 tchau. Via Amazonas Restaurante Pizzaria, segunda e quarta, rodízio de pizza, caldo e macarrão. E na terça, você tem desconto de dez reais em pizza grande. Toda quinta-feira, caldo com preço especial. E na sexta-feira, temos o melhor da música ao vivo. Via Amazonas Restaurante Pizzaria, Rua Cristóvão Campos, número 175, esquina com a Rua Amazonas. Mais informações através do fone, nove noventa e três quatorze zero quatro cinquenta e seis. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti